você já está em casa desculpa por interromper você a esta hora meu nome é deus porque você não se importa comigo eu tenho protegido você desde o dia em que você nasceu e tem um abençoado você quero essa mensagem no mundo inteiro antes da meia-noite se você fizer isso eu irei corrigir os grandes erros em sua vida e vou abençoar você vou ajudá-lo em algo que está em necessidade e seu dia que segue seja muito abençoado então envia essa mensagem para sete pessoas em dez minutos e você receberá uma grande recompensa vale a pena devolver a minha paz eu vos deixo estúdio 100% gospel cuidando de você